Enquanto a mulher de 30 anos já tá velha, o homem de 30 anos tá começando a brincadeira. Existe uma contramão nesse lugar de idade, é evidente, todo mundo sabe, mas ninguém quer falar sobre. O homem de 30 anos, ele tá começando a ficar mais bonito, né? Mais bonito na fita, começando a ganhar dinheiro, né? Tá ficando com um corpo mais legal, mais forte. A mulher já tá se acabando, porque a vida dela sexual tá começando lá, aos 14, 15 anos, quando muito, né? E a vida sexual do homem, quando é que começa? Quando ele consegue, quando ele consegue uma menina que queira estar com ele. Porque as meninas de 15 anos de idade, elas não querem os meninos de 15 anos de idade, elas querem os homens que já estão dirigindo, já estão de carro, né? Já tá pegando ela no colégio, de carro. Os meninos de 15 anos ficam lá babando, babando o dedo, chupando o dedo, mas quando chega aos 30, a coisa muda. Quem começa a chupar dedo são elas, se não se cuidarem. Tem um monte de mulher aí de 30 anos acabada, filho de cada pai, destruída. E o homem tá começando, vai começar a escolher quem ele quer. Então, meninas e meninos, vamos aceitar. A realidade é a melhor coisa do mundo. A coisa mais triste que existe é o mundo da ilusão. Então, essas véias que nem eu, tem que minimamente aprender a ser uma mulher de respeito. Pra entrar no jogo.